Nos últimos 10 anos, temos percebido a diminuição da quantidade de postos de vigilante em todo o Brasil, o que tem aumentado aquela preocupação. A segurança privada vai acabar? Vamos descobrir? Vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Antes de mais nada, quero lembrar você que esse vídeo aqui é um oferecimento da Escola de Formação Vale. Se você quer fazer a sua reciclagem, extensão ou até mesmo curso de vigilante, a Vale tem estrutura completa com alojamento e horários diferenciados que possibilita você fazer o seu curso até mesmo à noite. A Vale é para você que preza na qualidade do ensino e no material de estudo. A Escola Vale é uma parceira aqui do canal Vigilante QAP. E se você entrar em contato com eles e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. O link com contato com a Escola Vale está aqui na descrição desse vídeo. Só não esquece de dizer que você é inscrito aqui no nosso canal para você garantir o seu desconto. Vale, centro de formação de vigilante, vale a pena estudar aqui. E aí, será que a segurança privada está mesmo com os seus dias contados? A segurança é uma necessidade básica para todos. E o setor de segurança privada desempenha um papel fundamental nesse contexto. E para te tranquilizar, eu quero trazer aqui, de forma técnica e responsável, motivos contundentes para comprovar que a segurança privada nunca irá acabar. A primeira razão é a crescente demanda para o serviço de segurança. Vivemos em um mundo com constantes mudanças, com novos desafios e ameaças surgindo regularmente. À medida que a sociedade evolui, a necessidade de proteção e segurança se torna ainda mais importante. Empresas, instituições e indivíduos buscam cada vez mais soluções eficazes para proteger os seus bens, informações e, acima de tudo, suas vidas. Essa demanda contínua garante a importância e a durabilidade da segurança privada. Além disso, a segurança privada tem ampliado as suas responsabilidades e atuação. Não se trata mais apenas de proteger propriedades físicas, mas também de lidar com segurança pessoal, segurança de eventos e muito mais. A segurança privada se adaptou às necessidades e os desafios do mundo moderno, demonstrando a sua capacidade de evoluir e se manter relevante. Essa adaptabilidade e flexibilidade garantem que a demanda por serviços de segurança privada continue a crescer. É importante destacar que a segurança privada não substitui as forças de segurança pública, mas atua em parceria com elas. As forças de segurança pública têm uma ampla área de atuação e não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A segurança privada preenche essa lacuna, fornecendo uma camada adicional de proteção e apoio. Essa colaboração entre os setores público e privado é essencial para garantir a segurança e a tranquilidade da sociedade como um todo. A evolução tecnológica também impulsiona a eterna necessidade da segurança privada. Novas soluções tecnológicas estão sendo constantemente desenvolvidas para aprimorar os serviços de segurança, desde sistemas de segurança avançados até a solução de monitoramento em tempo real. A tecnologia desempenha um papel crucial na eficiência e eficácia da segurança privada, permitindo uma resposta mais rápida e um maior nível de proteção. À medida que a tecnologia continua a avançar, a segurança privada se adapta e adotará essas inovações garantindo a sua importância. Novos dispositivos como câmera de seguranças inteligentes, sensores de movimento avançados e sistemas de reconhecimento facial estão revolucionando a forma como a segurança é gerenciada. Além disso, a integração do sistema de segurança com inteligência artificial e análise de dados está proporcionando uma melhor compreensão dos padrões de segurança e auxiliando nas tomadas de decisões mais precisas. Portanto, a segurança privada está cada vez mais equipada para lidar com os desafios emergentes e garantir a proteção dos seus clientes. As preocupações com a segurança é uma constante em nossa sociedade. Infelizmente, os crimes e ameaças à segurança nunca desaparecerão completamente, seja em nível local, nacional ou global. A segurança é uma necessidade fundamental para todos. As pessoas desejam proteger as suas casas, seus negócios, seu dinheiro e, acima de tudo, a tranquilidade e o bem-estar. A segurança privada desempenha um papel vital ao oferecer soluções personalizadas e adaptadas às necessidades individuais e coletivas. Portanto, a demanda por serviços de segurança privada permanecerá constante enquanto existirem preocupações com a segurança. A segurança privada nunca vai acabar devido ao crescimento da demanda por segurança. Entre os motivos já citados, temos também aumento da criminalidade. Com o crescimento da população e o avanço das tecnologias, a criminalidade também evolui. Isso demanda um aumento na oferta de serviços de segurança privada para proteger pessoas, propriedades e ativos. Outro motivo é a necessidade de proteção personalizadas. Cada indivíduo, empresa ou instituição possuem necessidade de segurança diferentes. A segurança privada pode oferecer soluções personalizadas, adaptadas às demandas específicas de cada cliente, tornando-se uma opção necessária e confiável. Outro motivo que ajuda a manter a segurança privada são as exigências legais. Leis e regulamentos cada vez mais rigorosos exigem a presença de profissionais de segurança privada em determinados setores, como eventos, transporte de valores, segurança pessoal, entre outros. Essa demanda legal garante a continuidade da segurança privada. Outro motivo também que mantém a segurança privada é o crescimento do setor de eventos. Eventos esportivos, culturais, corporativos e sociais têm se tornado cada vez mais populares. Essas ocasiões exigem o serviço de segurança especializado para garantir a proteção do público, dos artistas, dos participantes e das instalações, impulsionando a demanda pela segurança privada. Outro motivo são as preocupações com o terrorismo. O aumento das ameaças terroristas em todo o mundo requer medidas de segurança adicionais em locais estratégicos, como escolas, aeroportos, centros comerciais e etc. A segurança privada desempenha um papel fundamental na prevenção e resposta a essas ameaças. Um outro motivo é o crescimento do setor de segurança global. O setor de segurança privada é uma indústria em crescimento. Cada vez mais, empresas e indivíduos conhecem a importância de investir em medidas de segurança para proteger os seus interesses. Isso impulsiona a expansão do setor e cria oportunidade de trabalho. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais a segurança privada nunca vai acabar. Como podemos ver, a demanda pelo serviço de segurança privada está diretamente relacionada às necessidades da sociedade e às ameaças novas que surgem. A segurança é um aspecto essencial em nossas vidas. E a segurança privada desempenha um papel fundamental em fornecer proteção e tranquilidade. Portanto, é evidente que a segurança privada continuará a ser um serviço presente, sempre se adaptando às mudanças e às demandas da sociedade. Profissionais qualificados e capacitados serão necessários para lidar com os desafios futuros. Mas e aí, qual é a sua opinião? Comente aqui abaixo. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri